Olá Aquário, sejam todos bem-vindos, esse aqui é o quadro Tarô Espelho da Alma, onde eu faço previsão para todos os signos com o baralho cigano e o tarô, nessa semana especialmente a gente vai ver, além do tarô intuitivo que é quando a gente se conecta com uma energia, ressoa e conecta, a gente também vai ver amor, trabalho, finanças e espiritualidade então fica até o final do vídeo que a mensagem pode estar em qualquer momento do vídeo essa previsão é uma previsão coletiva e atemporal, já voou a Imperatriz aqui para Aquário como é que funciona isso? Em qualquer momento que você chegar tem uma mensagem para você, ela é atemporal também quero dizer que no final desse vídeo vai ter a sua playlist Aquário então dá uma olhada, opa, tinha voado a morte, eu vou pegar ela aqui porque ela voou e eu coloquei de volta falando com vocês, espera aí, cadê você, morte, que rumo bom, então já deixa seu like, já se inscreve, compartilha esse vídeo se você quiser que o seu vídeo saia logo de cara na próxima semana, comenta deixa bastante like porque os comentários, compartilhamentos e likes é o que vai fazer com que o vídeo entre primeiro é o movimento de vocês falando eu quero, eu quero, eu quero então vamos lá, cadê você, morte nossa aqui, tá, beleza voou, a gente põe, não é? então vamos lá Aquário por favor o que temos para Aquário o que temos, opa, voou o que temos para Aquário aqui, por favor e é isso, voou logo um montão o Aquário tá, a Imperatriz a Carta da Morte a Carta dos Soldados de Paus tá, o que me traz aqui logo de cara, Aquário um movimento é, que foi cortado alguma coisa que você estava querendo colocar na prática, né porque a Imperatriz, ela fala de geração de frutificar, de plantar que foi cortado, tá então, me parece é, para alguns de vocês um relacionamento que foi cortado alguém que foi embora da sua vida tá, Aquário mas não me parece que seja uma coisa que fosse muito antigo porque como vem a Imperatriz tá, para alguns de vocês foi um casamento ok, entendi mas assim alguém da sua vida que foi embora que partiu que saiu tá e aí o que que eu vejo aqui a Carta do Escravo de Gladius tá trazendo aqui uma energia é, como se tivesse como se essa pessoa tivesse saído da sua vida de alguma forma é, não não terminou essa relação claro que o que não servir pra você você deixa de lado fica até o final do vídeo porque a mensagem vai ter alguma mensagem pra você e não necessariamente é esse comecinho tá bom é, de alguma forma tá vindo aqui pra mim que essa relação que terminou essa pessoa que foi embora ela não foi embora simplesmente porque a relação de vocês é entrou no marasmo ou conflitos aqui me parece que ela foi embora de alguma forma é porque essa carta ela fala de alguma coisa que os inimigos enviaram os rivais enviaram né então pra mim tá vindo como se fosse é algum tipo de de tem outra pessoa envolvida na parada tá que ajudou nessa perda nesse término nessa pessoa saindo da sua vida tá a carta do 3 de moedas tá me falando tá isso parece ser muito específico pra alguns de vocês essa pessoa que foi embora ela 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 foi embora no momento de gestação sabe ou de filho recém-nascido sabe é e aí é pra alguns de vocês essa pessoa foi embora tem uma tem uma gestação ou um filho pra mas é mais uma gestação mesmo sabe que a carta da gravidez e da criança né do filho olha e então é eu não eu não sei dizer se é você que foi que foi abandonado ou abandonada então tem uma criança envolvida aí nesse processo tá não sei se a criança é sua ou se a criança é da é da rival ou do rival sabe assim tem tem esse tem tem uma criança envolvida nisso tá é mas aqui tá me mostrando que você tem que aceitar meio que o seu presente porque não vai ter volta essa relação pelo menos por enquanto sabe só que é difícil né a gente ver uma 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 tiragem assim né mas aqui a carta do seis de de moedas ele traz presentes e grandes possibilidades pro seu momento sabe aqui tá trazendo é a carta do banquete de amor né que é um as de taças então assim é você eu sei que é difícil tá porque eu tô vendo que tá difícil é de certa forma tem um sentido de injustiça e eu não sei dizer que tá relacionada essa criança ou essa gravidez mas tem um sentido de injustiça é eu eu sinto isso mas eu não tô conseguindo saber é qual a posição mas eu sei que você sabe tá é mas assim aqui me fala esse dois é de 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 discos que você você já tensiona um futuro diferente você já quer esse futuro diferente aquário mas você precisa realmente olhar pro seu presente e olhar pro seu futuro aceitar mesmo se sentindo sentido é é uma coisa de injustiça assim sabe pega no fundo do peito é tem realmente uma rivalidade tem realmente outra pessoa envolvida tem alguma coisa envolvida pra alguns de vocês tem até energias envolvidas aqui sabe enviadas mesmo pra atrapalhar a relação de vocês mas não não é injusto porque aqui tá mostrando que de alguma forma isso é kármico mesmo com esses envolvimentos tudo isso tá relacionado e você tá saindo disso é como se fosse uma libertação mesmo sabe e eu sei que é injusto caramba já sei que é injusto é que tá aqui assim fica vindo injusto 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 o que mais por favor aquário esse oito de pausa aqui ele tem um título é que chama disputas intestinais é quase como aquilo que você não tá conseguindo digerir que não sai de você sabe que tá prendendo você não consegue pensar em outra coisa que você não consegue digerir isso tá te fazendo mal aquário é nossa tá eu sei é injusto é mas você precisa sair disso precisa sair desse sentimento de injustiça porque eu entendo é mas não vai é sua vida não vai caminhar você não vai conseguir seguir em frente encontrar seu equilíbrio ficar bem enquanto você ficar preso nessa ideia fixa desse sentimento de injustiça de de alguma coisa assim tá ok tudo bem como né já entendi como como sair o que vem aí o que aquário precisa saber pra ter força pra sair disso por favor aí é brincadeira opa tá beleza olha aqui tá pedindo um quatro de espadas o que que é esse quatro de espadas é você se isolar um pouco tá vindo pra mim que esse isolamento tá muito ligado a você também tomar uma atitude de não querer saber de não querer acompanhar de não ficar stalkeando sabe assim de se poupar sabe tá vindo pra mim que tem provocação pra você também e você é atingido ou atingida pela provocação como se você é como se soubesse que você tá stalkeando e tão te provocando te desequilibrando ainda mais o que fica mais difícil ainda pra você digerir isso sabe é o que mais por favor a carta do louco tá trazendo é eu preciso ampliar porque eu preciso encontrar uma solução aqui também né é pra poder pra ajudar a enxergar isso e a carta do louco ele tem uma questão de cegueira também sabe é a ponto de você romper com a comunicação divina com a intuição com a conexão espiritual porque você tá fixo ou fixa nessa nesse sentimento de injustiça e você precisa se afastar disso a primeira coisa que fala aqui muito nítido é parar de estalquear de querer saber é pedir pras pessoas pararem de falar comentar com você sobre as coisas pra você se poupar você precisa desse tempo de 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 digerir isso mesmo de se poupar de novas informações de novas coisas que te deem mais raiva mais raiva mais injustiça porque é esse sentimento tá cegando a sua a sua comunicação espiritual sabe e como aparece aqui essa ruptura da comunicação divina da comunicação espiritual você tá se sentindo andando sozinho sem amparo sem amor é muito desamparado ou desamparada sabe eu sei que isso não vai cair pra todo mundo mas pra essa pessoa que eu me conectei aqui você não tá desamparado você tá cortando essa comunicação porque você tá se enchendo se alimentando de coisas erradas de de observar aquilo que ficou no passado por mais injusto que seja bom vamos tirar aqui a carta da cura vibracional opa já voou né vamos tirar essa carta aqui da cura vibracional ela traz a confiança sabe ou seja é exatamente isso você não tá sozinho confia na espiritualidade sabe confia que você vai ter força pra sair disso que você vai encontrar o seu equilíbrio que você vai receber você tá vendo que é um cone aqui isso aqui representa muito o nosso chakra coronário que recebe essa energia né tá pra cima recebendo a energia divina sabe então confia que você não tá só nessa situação e as coisas elas vão se abrir busca às vezes o amparo mesmo o colo na espiritualidade na energia que você chama de Deus sabe assim nos seus mestres nos seus mentores ouve mantra aqui no canal tem as bênçãos da manhã que são bênçãos com ativações tenta cuidar um pouco de você pra você conseguir sair dessa vibração pra você conseguir passar por essa situação mais difícil se abrir pra espiritualidade pra receber a justiça da espiritualidade a justiça divina sabe e às vezes a justiça divina é sua vida prosperar é você conseguir sair disso e abrir os caminhos e prosperar aquário sabe vamos lá eu vou pedir pro notário egípcio uma uma um conselho ó caiu a torre a torre ela ela cai e onde cai a torre não há conserto então são situações que são kármicas mesmo na nossa vida que a gente empurra tanto às vezes que a gente tá tão cego que a gente não enxerga que precisa realmente a torre de Deus ir lá e destruir uma situação pra você acordar e começar uma nova um novo fluxo uma nova uma nova consciência e ter força né tem situações na nossa vida que são muito difíceis mas a gente tem força pra seguir em frente a carta do diabo paixão e tá de novo aqui falando se afasta daquilo que não é bom daquilo que te faz mal no fundo nós temos a prescrição essa carta ela fala de rupturas mesmo de se afastar de se ausentar sabe de buscar de parar de buscar algo que seja conciliador pra você sabe aqui buscar a confiança buscar a conexão espiritual sabe buscar ajuda pra conseguir se afastar disso tudo pra conseguir recuperar sua energia pra conseguir seguir seu caminho tá bom vamos ver aqui no baralho cigano a questão profissional financeira tá para aquário profissão finanças trabalho opa voou vou a carta das nuvens tá vamos lá por mais por favor trabalho para aquário finanças a carta da montanha vamos lá aquário por favor carta do rato o fundo o urso aquário você tá realmente é no movimento bastante de 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 enxergar situações na sua vida que precisam ser modificadas né você tá próximo de fazer aniversário também então começa essa vinha a questão da do zerar ciclos né de zerar ciclos e aqui eu vejo é no no trabalho é você percebendo que tá na hora de você investir em algo que você vai ganhar mais que você tenha mais reconhecimento sabe eu vejo que você já tá um tempo é você tá estável de alguma forma no trabalho mas o ambiente não é agradável ou a gente tem aqui um chefe urso ou alguém que pega seus méritos vem muito isso assim que não não deixa que os seus méritos apareçam então você trabalha trabalha mas não tem reconhecimento né tem alguém acima né que que não reconhece o seu trabalho ou que impede que o seu trabalho seja reconhecido por outras pessoas o que poderia fazer com que você deslanchasse sabe que mais por favor para aquário profissional trabalho dinheiro finanças aquário que mais por favor aqui tá me falando de estudos de de profissionalização de novos conhecimentos sabe é a carta do chicote trazendo dúvidas sobre o que aqui tá me parecendo que você tá no momento aquário ou de você colocar em prática achar uma forma de colocar em prática alguma coisa que você anda estudando anda aprendendo ou quer fazer diferente sabe não tá conseguindo colocar em prática é talvez porque dentro do lugar onde você está você não tem espaço para isso para colocar os seus talentos então e aqui eu vejo muita dúvida se vou ou se fico sabe muita dúvida se vou ou se fico o que mais por favor para trabalho o que mais opa mas olha aqui tá vindo um período bem bom de prosperidade de abundância se abrindo na sua vida em termos de trabalho então me parece que esse curso ou essa nova ideia que você tá gestando né a carta da torre ela fala de algo que você fez talvez só ou algum projeto alguma coisa vai dar bom sabe então não fique em dúvida de começar a colocar isso na terra mesmo que nesse momento você esteja lidando com uma profissão ou um trabalho que você não tá tendo reconhecimento e nem ganhando o suficiente me parece que você deveria tá ganhando mais eu não sei vem muito isso assim não é o justo vamos dizer assim ou pelo tempo de casa ou pelo que você faz ou pelo tanto de serviço porque aqui me parece muito ratos trazendo não só não reconhecimento como perda sabe assim dificuldade mesmo é como se você não tivesse mais ganhando o suficiente pra continuar pagando as suas contas como se é uma fase assim mas aqui tá falando que investe nessa nessa ideia nisso que você quer fazer sabe que vai dar bom e me parece que você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo sabe dá pra você começar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo então para de ficar tão na dúvida presta menos atenção nos conflitos gasta menos energia sabe no conflito do seu trabalho pra sobrar energia pra você conseguir colocar em prática isso que realmente vai te dar dinheiro e até pra você poder sair desse lugar tá aquário o que mais pra finalizar para aquário trabalho opa aqui ó carta do convite carta da carta pode ser algum concurso que você tenha feito e que tá chegando pode ser alguma coisa que você mandou seu currículo alguma vaga de emprego tá vindo aí alguma coisa que vai ajudar você tá pra alguns de vocês aí tá vindo depois de um período sem trabalho né tá vindo aí um convite que vai gerar dinheiro tá aqui também tem um tempo de espera talvez currículos que foram mandados e que você nem espera que que vá ser chamado pra uma entrevista alguma coisa assim mas o a conclusão é prosperidade então aqui é tá saindo tá trazendo uma libertação aí de 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 um ambiente tóxico de um lugar onde você ganha pouco pra tá chegando aí uma evolução é um avanço aí nessa área profissional e financeira da sua vida aquário tá chegando aguenta mais um pouquinho e o que você puder colocar em prática diz que você andou estudando ou buscando ou idealizando é comece já porque peixes é prosperidade peixes é a no baralho no baralho cigano é a carta da prosperidade da abundância de quando você ganha bem quando você tem reconhecimento sabe quando você é enfim você tá vibrando positivo e aí as portas se abrem é a carta da prosperidade bom eu vou pegar aqui o tarô egípcio pra gente ver espiritualidade tá apesar de já ter saído aqui né a energia do confia você não tá só mas vamos lá abrindo canal com a espiritualidade por favor canal de luz e de amor pra que a mensagem ou as mensagens para aquário possam ver voaram duas cartas tá essa carta é a transmutação e a carta da inovação essa carta ela representa é um salto quântico na sua vida é uma das melhores cartas que a gente tem aqui tá no 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 baralho no tarô egípcio no kir que traz aqui mudanças muito positivas é fim de ciclo e recomeço tá então é a transmutação de muitas coisas que precisavam sair da sua vida que estavam impedindo a sua vida de ser feliz de caminhar de você prosperar em todas as áreas é como se você tivesse realmente agora ai a imagem que me veio tá imagina é uma boia veio bem 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 isso tá vou trazer pra vocês o que eles me mostraram imagina assim uma boia dessas é tipo de pneu de caminhão é literal como falar pra vocês tá e você tentando se equilibrar nessa boia e com tipo quase como um chãozinho como se fosse um barquinho dessa boia de caminhão no meio de uma tempestade no meio do oceano onde você não tá enxergando salvação tá tudo nebuloso tá tudo caótico em alguma área pra alguns de vocês tá vindo em várias áreas sabe tipo mesmo tempestade sabe assim problema pra todo lado dificuldade as coisas não dando certo você não enxergando saída porque você olha você só vê mar sabe tá tudo nublado e aí aqui me mostra que você nesse desespero não tá conseguindo olhar sabe é é é pra luz e aí você fica se debatendo contra isso e não deixa ser levado e aí quando você para de se debater porque você cansa porque você sabe assim fala vou entregar pra Deus seja o que Deus quiser sabe o criador como os mentores os mestres a sua espiritualidade aquilo que você acredita sabe assim eu confio que eu vou eu vou passar por isso e aí vem uma luz né a luz da espiritualidade que envolve você tira todas essas nuvens acalma o mar e você enxerga ali tipo é não precisa nem nada muito sabe assim tipo como se você estivesse já próximo da arrebentação e que pela tempestade você não via e ali você tá enxergando um novo horizonte sabe e é bem isso assim nesse momento eles tão falando que você não tá enxergando mas toda essa tempestade ela foi necessária pra você deixar cair tudo que tinha que cair porque agora você chegou numa ilha abundante num lugar cheio de prosperidade de abundância e luz e sol tá então essa carta aqui ela fala dos nossos medos daquilo que a gente teme sabe de ter novos impedimentos mas aqui tá falando não é confia sabe confia fala tá na sua mão minha meu Cristo pessoal minha presença divina Deus tá na sua mão eu vou passar por isso porque tá próximo a sua vitória o sol vai brilhar na sua frente de forma aqui tá vindo que você é você nem vai conseguir você nem consegue imaginar como você pode sair disso mas confia que você vai ficar surpresa ou surpreso com o que com o que tá sendo preparado pra você tá bom comenta aqui se ressoou já deixa seu like compartilha esse vídeo tá e se você quiser que o seu o seu signo apareça logo lá na frente na próxima semana ser dos primeiros comenta os que tiverem mais like mais comentário mais movimentação de vocês eu sei que vocês estão curtindo então eu vou priorizar e vou colocar lá na frente tá aqui na tela final vai aparecer aqui em cima e aqui embaixo tá então aqui embaixo eu vou colocar a playlist atemporal dos seus signos e aqui em cima todos a playlist inteira do tarot desse quadro espelho da alma mesmo que você não seja um signo seu e você der uma olhada aquele título te chamar atenção é atemporal vai fundo porque tem uma mensagem pra você ali então é isso um beijo muita luz e até semana que vem ah aquário da semana passada mercúrio retrógrado chegou e derrubou não sei o que aconteceu com o vídeo o vídeo sumiu tá então peço desculpas mas ele desapareceu e eu já tinha apagado então não consigo colocar ele de novo tá bom então é isso um beijo muita luz e até semana que vem e aí e aí Obrigado.